Olá, crianças! Tudo bem? A professora Miriam espera que sim. Como vocês estão? Se cuidando, higienizando as mãos, usando máscara, ficando em casa, curtindo a família. Eu espero que vocês tenham aproveitado, a atividade está sendo proposta para vocês, para brincar bastante em família. E a atividade de hoje, crianças, será uma atividade muito legal, porque será uma brincadeira. Isso, você pode brincar com o papai, com a mamãe, com a família. E nossa brincadeira de hoje tem por título, labirinto na forma. Forma! Olha que legal, crianças! Vocês já ouviram falar em labirinto na forma? Eu acho que não. Então, nós vamos estar utilizando forma para estar fazendo a nossa brincadeira de hoje. Vai lá no armário da mamãe, pega uma forma, não tem preferência de tamanho, pode ser grande, pode ser pequena. O importante é você brincar, crianças. Vamos lá? Vou passar o material para estar fazendo a nossa brincadeira. Vamos lá? Precisaremos de uma forma redonda, quadrada, retangular, pequena, grande. O importante é não deixar de participar. Prendedores, aquele que a mamãe usa para prender a roupa da família. Quinze prendedores. Canudo, bola de isopor. Eu aqui, crianças, estou com a bola de isopor, mas você não vai deixar de participar se não tiver uma bola de isopor. Você pode estar criando aí na casa de vocês uma bola. Sabe com o quê? Com meia. O papel da agenda. Você amassa e faz uma bola pequena. O rolo de papel higiênico ou rolo de plástico filme ou rolo de papel alumínio. tesoura. Lembrando, a Miriam vem falando em todos os vídeos, crianças. Para estar fazendo uso da tesoura, tem que ter o papai ou a mamãe do lado. Vamos começar? Eu irei demonstrar como se monta o nosso labirinto. Com os prendedores, nós vamos colocando um atrás do outro. Com dois centímetros de distância, vamos colocar o prendedor. E segue o primeiro prendedor que foi colocado. Montando o labirinto. Crianças, vocês podem montar também do jeito de vocês, com a ajuda da mamãe e do papai. A professora Miriam está dando um exemplo. Mas podem montar o labirinto conforme vocês quiserem. Aqui, eu estou dando um exemplo. Pronto. Nosso labirinto está pronto. Vamos pegar o rolo de papel higiênico, cortar ao meio. Um centímetro de distância, tá? Após ter cortado, vai ser formar um círculo. Coloquem no final do nosso labirinto. Agora, crianças, iremos brincar. Vamos colocar a nossa bola que você confeccionou no início do nosso jogo do labirinto. Com o canudo, vamos soprar. A professora Miriam vai estar virando a forma para mostrar para vocês como se brinca. Vamos lá? Soprando. Você vai virando a forma para ir soprando a bola. Chegou no círculo. Vamos novamente. Início do nosso labirinto. Coloque a bola. Com o canudo, vamos soprar. Vira a forma e continua. Chegou! É assim que se brinca, crianças. E aí, gostaram do nosso labirinto? Você pode se divertir com o papai, com a mamãe. Vira a forma novamente. E vai brincando. Gostaram, crianças, da nossa brincadeira de hoje? A Miriam desenvolveu essa brincadeira para vocês com muito amor, muito carinho. Brinquem bastante em família. Se cuidem. Fiquem com Deus. Um grande beijos e tchau!